A Igreja de Santo Cristo em Outeiro, no Conselho de Bragança, foi requalificada e agora pode vir a ser uma basílica. Este é pelo menos o desejo da Câmara de Bragança e do Bispo da Diocese de Bragança Miranda. A intenção foi manifestada durante a inauguração das obras de conservação e restauro do Templo. Dom José Cordeiro garante que vai empenhar-se na candidatura de um monumento nacional, a Basílica. Eu creio que sim, que tem todas as condições para isso. Agora, não depende de mim. É um processo longo, humoroso e tem que ser pelos serviços competentes da Santa Sé. Agora, da nossa parte, o que eu disse é que faremos tudo para candidatar esta Igreja e, sobretudo, pela celebração que vai acontecer dos 300 anos da dedicação desta magnífica Igreja de Santo Cristo de Outeiro, nós procederemos a isso, uma vez que já era um sonho antigo também. do meu antecessor, Dom António Rafael, que chamava isto de uma basílica. Depois deste investimento de cerca de 140 mil euros, o Presidente da Câmara de Bragança diz que as obras vão continuar na Igreja de Santo Cristo. Tem essa particularidade de ser, de facto, de tratar, corresponder à finalização de alguns trabalhos reindicados já há muitos anos pelo povo e também com um aspecto que é positivo, é a perspectiva que fica hoje presente de novos trabalhos de beneficiação, eventualmente na sacristria, que será única a nível da região, poder ser intervencionada pelo Igespara até próximo do final do primeiro semestre do próximo ano, no sentido de, para a data da comemoração dos 300 anos. O Secretário de Estado da Cultura presidiu à cerimónia. Francisco José Viegas sublinha que o desafio agora é manter o templo aberto para que os turistas o possam visitar. Não basta recuperar o património, restaurar, conservar, prolongar a vida do património, é preciso que ele seja acessível às pessoas que o queiram visitar. Isso tem sido, é uma tarefa difícil, quer dizer, porque é preciso conjugar as possibilidades que existem, em termos humanos, com as exigências e a demanda, digamos, dos visitantes. Mas é nisso que também estamos a trabalhar lentamente. Aliar a conservação do património ao turismo é o projeto que está a ser desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura.